3, 2, 1, gravando? Os produtores deste vídeo informam, o conteúdo a ser apresentado não comporta todo o amor que sentem neste momento. Obrigado a todos, vocês tem por direito uma enorme parcela deste amor também. Márcio, Jaque e Luísa. Família. Palavra curta, de fácil compreensão. Família. Difícil definir um sinônimo apenas. Mais fácil é dizer com o que parece. Para mim, por exemplo, família é como uma manhã de sol, em meio às férias de dezembro, em que você acorda com aquele café na cama e depois volta a dormir. Para nós, é como o gosto da surpresa. É o último gole em um milkshake de morango. Não dá nem para explicar, né? É como encontrar um amor verdadeiro. Para nós, família é parecido com um sonho que não tem fim. É como o primeiro passo de um bebê. E já que falamos em bebê... Quem confia até o fim Verá o mar se abrir Um belo dia desses, um dia como o de hoje, por exemplo, Deus resolveu mandar um presentinho desses lá para casa. Grávida! É, foi um susto. Foi uma surpresa. E hoje é uma grande alegria. Ali começava o amor. Este, o mais inexplicável de todos. A próxima etapa... É menino ou menina? Venceu o time das meninas? E aí, o nosso mundinho começou a ficar meio cor-de-rosa, sabe? E na hora de escolher o nome, Alguns perguntaram... Mas por que Luísa? Bem, em meio a tantos e-mails, SMS, Twitter, mensagens e tudo mais, Hoje, vamos revelar o motivo. Daqui a pouco. Luísa significa combatente gloriosa, Guerreira famosa ou famosa na guerra. Muito utilizado como Luísa foi encontrado na Inglaterra, Em 1646, Sob a forma de Luísa. Mas só se tornou popular naquele país, Por volta do século XVIII. E, afinal de contas, Por que Luísa? Bem, porque a mãe quis. E tá aí um ótimo motivo. E já que falamos em mamãe, Olha ela aí! E ficou ainda mais linda, não é? E tá aí um ótimo motivo. Opa, 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 atenção! Acabamos de receber em nossa redação fotos exclusivas da Luísa! Tá todo mundo querendo saber? Todo mundo querendo conferir? Vamos lá! Põe na tela aí! Hã? Ah, não tem as fotos? Não chegou ainda? Ah, o que chegou foi um ultrassom? Então põe o ultrassom na tela, meu filho! É, mas eu vou ver o que foi um ultrassom na tela, meu filho! Amém. Amém. Não há como definir. Não há como explicar. Isso é amor. Isso é família. Amém. 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 É ou não é a cara da manha? A ansiedade aumenta a cada dia. Já são sete meses. E logo, se Deus quiser, e acreditamos que Ele quer, a teremos em nossos braços. Não é, Luísa? A família está ansiosa. E principalmente essa parcela aqui, ó. Que vai deixar uma mensagem especial para a Luísa. Com vocês, os primos. Oi, Luísa. É a Camille. Estamos ansiosos para a sua chegada. Um beijo. Oi, Luísa. Você não nasceu e já é muito... Muito... Não deu certo. Oi, Luísa. Você não nasceu e já é muito querida. Eu te amo. Beijos. E se a próxima Copa do Mundo for no Brasil? Vai ter mais alguém para animar essa galera. Obrigado, Deus, por cuidar tanto desta família e nos presentear com uma oportunidade tão especial. Ter a chance de abrigar com todo o amor, com todo o nosso cuidado, a nossa pequena Luísa. Luísa, papai que fala aqui e a mamãe que está ali, ó, ansiosa, feliz, carregando você. E toda essa família, todos estes amigos, te amam desde já e amam muito. Logo, logo a gente se conhece. Um beijo. Não importa para onde vou, mas com quem estou, sempre com você.